Olá pessoal, aqui no site Digitem.com e hoje nós vamos falar sobre o brinquedo do Maclunch Feliz para setembro de 2018. Então, se o Felipe está lhe perguntando qual vai ser o brinquedo desse mês, pode falar para ele que é a coleção do Mario Bros. Seguindo o padrão das coleções internacionais, chegando no Brasil agora em setembro, substituindo a atual My Little Pony e Transformers. O preço sugerido no Maclunch Feliz para esse mês é R$ 17,00, já o brinquedo avulso por volta de R$ 13,00. Na opção Egg Junior, em que o sanduíche contém ovo, o preço varia com duas carnes, pode chegar até R$ 21,50. E também, para você acompanhar a coleção especial dos brinquedos do McDonald's, também pode entrar no site do McDonald's, mcdonalds.com.br. Ok pessoal, então, para quem quiser, este é o brinquedo do mês, a coleção completa aí do Mario Bros. Aqui alguns brinquedos que estarão compondo aí a coleção do Maclunch Feliz para setembro de 2018. Se gostou, deixe seu gostei, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e até mais!